Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor nas nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo. Hoje, dia 16 de julho, de Nossa Senhora do Carmo, eu estou voltando de Portugal, então este programa, mais uma vez, é um programa gravado, mas nós estamos colocando aqui no horário do programa ao vivo para permitir a você de vocês conversarem uns com os outros no chat. É a nossa família que se encontra, nosso encontro semanal. E eu gostaria de começar hoje, uma reflexão, que depois vamos levar adiante, a respeito da encíclica Humanae Vitae. No dia 25 de julho de 1968, portanto, há 50 anos atrás, o Papa Paulo VI assinou essa encíclica, que caiu na mídia mundial e, infelizmente, inclusive também dentro da Igreja, como uma bomba atômica. Para quem não sabe o que é a Humanae Vitae, a Humanae Vitae é a encíclica que trata dos anticoncepcionais, da pílula, mas não somente disso, dos métodos artificiais de contracepção, ou seja, essa coisa de evitar filho. O Vaticano II tinha terminado em 1965. Nesse ano de 68, coincidiu uma série de revoluções estudantis, principalmente em maio de 68, os estudantes em Paris se revoltaram e um levante de estudantes marxistas iniciou uma onda pelo mundo inteiro. Era a contestação da nova geração que agora adotava valores revolucionários. Esses valores revolucionários irão repercutir depois em Woodstock, num movimento revolucionário de faça amor, não faça guerra, faz amor, bicho. é Woodstock, que é, digamos assim, a concretização em movimento de massa, daquilo que tinha sido já pensado pela Escola de Frankfurt. Marcuse, que morava nos Estados Unidos, um dos grandes autores da Escola de Frankfurt, exatamente o homem do faça amor, não faça guerra, sexo livre. Contestação de tanta gente, toda a movimentação de hippies, o pacifismo contra a guerra do Vietnã, enfim, este era o clima que se vivia e nós infelizmente vimos a encíclica humana e vitae ser pessimamente recebida dentro da Igreja. A humana e vitae foi recebida dentro da Igreja, poderíamos dizer, apauladas. Por quê? Porque pela primeira vez na história da Igreja, conferências episcopais inteiras se sublevaram contra o Papa, ou seja, non serviam, não irei servir, não irei obedeir. Então, bispos falando contra o Papa em público, conferências falando contra o Papa em público, teólogos, pregadores, padres, jornalistas, todo mundo indo contra o Papa e contra o ensinamento da Igreja com relação aos métodos contraceptivos. Enfim, o que dizer desta encíclica? O que dizer destas reações? E como nós, passados 50 anos, podemos viver concretamente os ensinamentos desta encíclica? É isso que nós gostaríamos de tratar aqui, numa série de programas, aproveitando este momento epocal, este momento tão determinante e importante que é o cinquentenário da encíclica humana e vitae. Bom, antes de falar dos anticoncepcionais, de falar do conteúdo da encíclica, nós temos que falar da fé católica. Então, vamos entender uma coisa, o meu primeiro programa aqui não é um programa que tenha em vista colocar bases argumentativas a partir do mundo fora da Igreja. Esse primeiro programa eu gostaria de ter uma conversa íntima com católicos, ou seja, você que tem fé. Claro que nós podemos também argumentar racionalmente com as pessoas de fora, porque o conteúdo da encíclica também é racional, ele também é científico e nós podemos falar várias coisas, mas eu quero, antes de tudo, já começar com você que tem fé. Quer que você entenda uma coisa, o Papa Paulo VI, ao publicar essa sua profética encíclica contra os anticoncepcionais, ele está simplesmente fazendo uma coisa, continuando a ensinar aquilo que é o ensinamento de sempre da Igreja. O Papa Paulo VI é sucessor dos Apóstolos, então o que ele fez foi receber o bastão. Você se lembra? Já há dois programas que eu venho falando desta metáfora, a metáfora para a gente entender o que é o magistério papal, o magistério conciliar. Agora, vamos ver o magistério da Humanae Vitae, a comparação, a metáfora é daquela corrida de revezamento, em português de Portugal, de estafeta, ou seja, você passa o bastão de um corredor para o outro e deixou cair o bastão, perdeu a corrida. Então, veja, os papas são corredores, os corredores passam, o bastão fica, os corredores passam e fica a fé da Igreja, os papas passam, mas a fé de sempre. E esta fé que Jesus disse a Pedro, sobre ela eu edificarei a Igreja e as portas do inferno não irão prevalecer. Então, não adianta o mundo recalcitrar, as portas do inferno armarem todas as suas forças, como nós iremos ver posteriormente as fundações internacionais, toda a ideologia marxista, tudo contra a Igreja. Não adianta, as portas do inferno não prevalecerão. Então, a primeira coisa, nós estamos muito tranquilos de saber que a Igreja permanecerá fiel e que, portanto, embora ela possa aparentemente fracassar aos olhos dos homens, o fracasso da Igreja é como o fracasso de Jesus na Sexta-feira Santa, na verdade é a grande vitória. Por quê? Porque o sangue dos mártires e daqueles que professam a fé da Igreja é sempre uma grande vitória. Então, eu quero colocar aqui para você que a nossa fé era luminosa. E qual é a nossa fé? Vamos lá, vamos ser bem concretos. Primeiro, nós cremos na vida eterna. Nós não somos materialistas. Nós, católicos, não cremos que só tenha esta vida. Existe uma outra vida com V maiúsculo, mais importante do que esta, que vale mais a pena do que esta e que vale a pena perder tudo para conquistar aquela vida. Por que diz Jesus no Evangelho que o Reino dos Céus é um tesouro escondido? Escondido aonde? Na caverna? Não, escondido na fé. Quem tem fé enxerga, quem tem fé encontrou o tesouro, quem não tem fé ainda não enxergou o tesouro. Agora, você imagina que um sujeito descobre um tesouro bilionário escondido num terreno baldio, cheio de mangue, de moscas e mosquitos e sapos e cobras e um terreno desprezível. E ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquele manguezal, para comprar aquele terreno podre. E todo mundo diz, você é louco, por que você está vendendo tudo por esse terreno podre? Mas ele que tem fé viu o tesouro escondido, ele sabe o investimento que ele está fazendo. Quem olha de fora vê a loucura, quem tem a fé de dentro vê que está valendo a pena. Ele vai e vende tudo, pelo que por esse tesouro, pela vida eterna. É por isso que na história da Igreja os mártires iam para o martírio alegremente. Não por uma alegria de gente drogada e alucinada, mas porque eles viam o ressuscitado sustentando a sua fé naquele momento de provação. E dizendo, vinde, benditos do meu Pai, para o banquete preparado para vós. O céu existe, nós veremos a Deus. Agora, agora vem, você que é pai, você que é mãe, você já pensou o seu filho lá no céu? Quando você chegar lá no céu, seu filho vai olhar para você e vai dizer assim, papai, mamãe, eu estou vendo Deus, eu estou vendo Deus e vou vê-Lo eternamente e vou viver a alegria de ver Deus pela eternidade. Se vale a pena perder tudo para conquistar a vida eterna, se missionários partiram, deixaram tudo, gente, vamos nos recordar, no momento em que esse programa está indo ao ar, eu estou voltando de Portugal, mas o povo português lançou-se às águas do oceano para levar a fé, a povos que eles não conheciam, éramos nós, brasileiros. Proponha para uma pessoa o seguinte, vamos fazer a proposta, olha só, eu tenho uma viagem para você, é uma viagem para Marte, em que você vai deixar tudo o que você tem, você vai viajar para Marte, não tem certeza que você consiga voltar e deixa eu dizer para vocês, segundo as nossas estatísticas, cerca de um terço das pessoas que partem nessa viagem morrem. Lá vai ter um ambiente inóspito e desconhecido, tentado para a viagem, quer viajar para Marte? Evidente que ninguém aceitaria essa viagem, mas os portugueses aceitaram porque essas eram as estatísticas, eles aceitaram cruzar os oceanos embora um terço dos marinheiros não tinha sucesso e não havia garantias de que eles um dia voltariam para casa. E por que eles fizeram? Como diz Camões, para dilatar a fé e o império, para dilatar, claro, o território português, mas sobretudo para dilatar a fé, porque todo o investimento das navegações portuguesas foram investimentos feitos com a visão missionária de verdadeiros cruzados da fé, tanto que as velas das caravelas de Cabral traziam estampadas nas velas a cruz da ordem de Cristo, que era a ordem religiosa responsável pelas navegações. Eles vieram trazer a fé, agora veja, por que esses homens fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles creem na vida eterna, porque se eu conseguir salvar uma alma e levá-la para a vida eterna, não interessa o suor, não interessa as fadigas, não interessa eu derramar o meu sangue, que uma alma vale a pena. Ora, eles saíram, cruzavam os mares para levar almas de gente desconhecida para o céu e você não é capaz de apertar o seu cinto e deixar de comprar o seu smartphone para levar o seu filho para o céu, porque você não quer que seu filho exista. Agora você vem me dizer que você pertence à mesma igreja, desses bravos missionários. que deram a vida e derramaram o sangue para levar almas de desconhecidos para o céu. Gente, nós cremos no céu, nós queremos levar os nossos filhos para o céu, mas para que nós possamos levar os nossos filhos para o céu, nós precisamos que os nossos filhos existam, tenha coragem de ser pai, tenha coragem de ser mãe. Quantas vezes eu atendo no meu escritório casais, quantos filhos vocês têm? Temos dois, e nós viemos aqui falar com o senhor sobre os métodos naturais que a igreja aceita. Quantos anos você tem? Trinta. E você? Trinta também. Quantos filhos vocês têm? Dois. Padre, explica para mim o método natural. Vocês têm algum problema de saúde? Não. Explica para mim, padre, o método natural. Diz meu filho, vocês podem aprender o método natural, mas o que eu vou dizer para vocês agora é o seguinte, tenham filhos. Não, mas nós queremos saber, nós vimos falar que tem um método que a igreja aprova. Tenham filhos. Dois é muito pouco, mas padre, a dificuldade econômica, etc e tal, mas meu filho, pelo amor de Deus, você quer trocar a dificuldade econômica pela alegria de um filho seu existir e ver Deus e celebrar a glória de Deus no céu para sempre, onde está a sua fé? E aí eu faço a comparação que você já ouviu, mas eu quero repetir aqui, a comparação que eu faço com todos os casais que eu atendo. Faz de conta que você é o décimo filho de um favelado. Décimo. Seu pai não tem, está desempregado, seus irmãos e vocês estão todos passando fome. Você tem uma vida terrível, subnutrido, desenvolve doenças, sofre, e depois é uma vida muito sofrida, terrível, massacrante. Você, como um bom católico, morre e vai para o céu. Essa é a alternativa número um. Você é o décimo filho de um favelado, depois de uma vida sofrida, morre e vai para o céu. Então, a alternativa número dois, você nunca existir, escolha. Eu nunca encontrei um casal que escolhesse o número dois. Todo mundo escolhe o número um, porque é evidente que é melhor existir numa vida terrível e ir para o céu do que não existir. Então, eu concluo e digo, não escolha para os seus filhos o que você não está escolhendo para você. Que pai que você é? Que mãe que você é? Ou você não tem fé? É porque acontece que esta mentalidade contraceptiva de não ter filhos e de diminuir o número de filhos é uma mentalidade de quem não crê no céu. Mas, padre, e como fica os problemas sociais? Padre, como fica os recursos ecológicos? Padre, como fica? Bom, faz o seguinte, usa a sua cabeça científica e inteligente, ao invés de ficar inventando bomba atômica, bomba de hidrogênio e inventando métodos para matar, novos métodos de aborto e novos medicamentos, por que você não usa essa cabeça para desenvolver a agricultura, para usar sabiamente os recursos ecológicos e aumentar sabiamente a mesa dos comensais deste mundo? Porque a cabeça da mentalidade contraceptiva é a seguinte, você olha para o pobre e diz assim, pobre, você está passando fome porque você existe, a culpa é sua de existir, você não devia existir, a culpa não é minha, da comunidade científica e dos dirigentes, comensais, que não estamos fazendo um planeta um pouquinho melhor para aumentar o número dos comensais, a culpa é sua, você não devia existir. Essa é a lógica, sociológica. Mas, enfim, voltemos à lógica da fé, que não me interessa agora dialogar com o mundo sem fé. Meus irmãos, a Igreja sempre foi favorável a famílias numerosas. Antes da gente abrir a encíclica Humana e Vitae, antes de abrir, deixa ela fechadinha, não vou debater, a gente conversa a semana que vem sobre o conteúdo da Humana e Vitae. Mas, antes de abrir a encíclica, eu tenho que abrir o seu coração para a fé católica, porque o problema é que nós deixamos de ser católicos. Durante dois mil anos, milhões de homens e mulheres mais santos do que nós e mais sábios do que nós derramaram o sangue, ó, suaram sangue, arrancaram o couro para levar os outros para o céu. E nós não somos, nós somos tão mesquinhos e miseráveis que nós não somos capazes do mínimo sacrifício para levar os nossos filhos para o céu. e isso não vale somente para os filhos futuríveis, que poderiam existir e não existirão, porque você toma anticoncepcional, ou usa camisinha, ou fez laqueadura, ou fez vasectomia. Não estou falando isso só dos filhos futuríveis. O seu egoísmo é tal que você haja assim com os filhos presentes, os filhos que existem. você prefere optar por ganhar dinheiro do que investir na salvação do seu filho. pai e mãe loucamente saem de casa para ganhar dinheiro e trabalhar o dia inteiro deixando o filho com babá, com a internet, com o Facebook, com o WhatsApp, com a gangue, com joguinhos eletrônicos, depois música eletrônica, maconha, o escambau, seu filho entregue porque você tem que ir à luta e tem que ganhar dinheiro porque você ainda se ilude dizendo eu estou me sacrificando para dar um futuro para os meus filhos. Mas que futuro você está dando para os seus filhos se ele não tem um presente? Você está suando sangue para pagar uma escola para o seu filho que só vai ensinar a ele loucura de ideologia de gênero, é isso que você está fazendo, investindo no futuro do seu filho? Você está suando sangue para pagar uma universidade para os seus filhos para ele aprender a ser marxista e maconheiro, olha que futuro bonito que o seu filho tem, ganhe menos e fique mais em casa, invista na salvação dos seus filhos. Antes de falarmos de humani vitae e de métodos contraceptivos, nós temos que ter uma conversa muito franca e dizer muita gente que se acha católico já deixou de crer faz tempo, porque a fé, gente, é uma realidade que quem perde não nota que perdeu. Você crê em Deus supostamente, mas você vai lá à igreja não para servir a Deus e com isso ganhar o reino dos céus, você vai à igreja para convencer Deus de fazer os seus favores e os seus caprichos, você vai lá na igreja para fazer uma espécie de, sei lá, simpatia, de feitiço, de negociação em que você, ou porque você acendeu vela na encruzilhada ou porque você pagou o dízimo, você está comprando Deus para Ele fazer os seus caprichos, me desculpe, a igreja católica crê em tudo que crê e ensina a santa igreja ao longo dos séculos e crê no que crê Jesus Cristo e Jesus Cristo disse buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. Uma parte das pessoas acha que o céu é óbvio, ah não, não precisa se esforçar para ir para o céu, meu filho, minha filha, você precisa dar sua vida e sua sangue para colocar seu filho no caminho da porta estreita que é o céu, porque largo, espaçoso e muito cômodo é o caminho que leva à perdição, o inferno existe e ele não está vazio, tem pelo menos bilhões de demônios nele que estão invejosos e querem levar a você e seu filho e nosso Senhor Jesus Cristo como bom pastor veio nos ensinar que nós precisamos dar a vida pelas ovelhas para buscar a ovelha perdida e a primeira ovelha perdida às vezes está na sua casa, não precisa ir longe. Então, a conversa a respeito da humana e vitae antes de tudo é uma conversa de fé. Por que a humana e vitae foi recebida a pedradas pela própria Igreja Católica? É porque havia algum problema ali na fé, é porque já na década de 60 havia alguma dificuldade dentro da própria Igreja de não crer no Reino dos Céus. Por quê? Porque muito antes do concílio Vaticano II começou uma conversinha dentro da Igreja Católica de que nós não podemos pregar muito a respeito do Reino dos Céus aceitando a crítica do marxismo. os marxistas diziam se você pregar o Reino dos Céus você vai alienar o povo e o povo não vai à luta pelos seus direitos, o povo não vai à luta pelo mundo melhor. Então, todo esse movimento somos por um mundo melhor, nós temos que transformar a sociedade e transformando a Igreja numa ONG e os padres em assistentes sociais porque se a Igreja serve para alguma coisa serve para transformar a sociedade num mundo melhor. Ponto. Gente, eu não sou contra um mundo melhor, só que acontece o seguinte, já existem dois mil anos de experiência sobre isso com relação à Igreja Católica. Vocês não precisam inventar a roda. E a experiência de dois mil anos da Igreja Católica diz o seguinte, você quer um mundo melhor? Faz o seguinte, luta pelo mundo do céu, luta pela vida eterna e se esqueça de você, olhe para os santos e santas como eles fizeram um mundo melhor, esquecendo de si e lutando para levar os outros para o céu. Lutando para levar as pessoas para o céu, a Igreja criou orfanatos, fundou hospitais, instituiu escolas, fez absilos para velhos e realizou obras de caridade como nenhuma instituição de toda a história do planeta jamais realizou. Se o problema aqui é competição por estatística, a Igreja Católica é campeã das obras de caridade e obras sociais mais fantásticas que já existiram na face da Terra e elas eram tão numerosas e tão fantásticas quando a Igreja lutava pelo céu. de 50, 60 anos para cá, mais ainda, eu sou ousado de dizer porque de fato olhando a história o negócio não foi o Vaticano II, já veio bem antes, de 70, 80 anos para cá, com essa lorota, essa conversa da Igreja de aceitar a acusação marxista de que nós estamos alienando as pessoas, o que fez a Igreja deixou de eficácia transformadora na sociedade, pronto, acabou, e o mundo ficou pior, consideravelmente pior. Mas, padre, o senhor está negando os progressos sociais que aconteceram nos governos socialistas, filossocialistas, não sei o quê, gente, não vou entrar em questão de política, me desculpa, deixa isso para outro dia, para outra conversa, para outro programa, mas vamos dizer uma coisa, você está mudando de assunto, você está desconversando, você está falando de melhoras sociais supostamente feitas por governos, eu não estou falando disso, estou falando da Igreja. A Igreja fez um mundo melhor quando ela se preocupou com o outro mundo, porque renuncia a ti mesmo, ou seja, renunciar a si mesmo quer dizer, renunciar, vamos usar uma linguagem psicológica aqui, renunciar às demandas egoicas, entendeu? Desse seu ego inchado, dessa, vou usar uma linguagem mais popular, dessa criança mimada que está dentro de você que fica dizendo o tempo todo e eu como é que eu fico, e eu como é que eu fico, e eu como é que eu fico, e o mundo vai ficando pior, porque com um bando de egoísta como você, o mundo vai ficar pior, esquece de você, você é para os outros, seja pai de verdade, vamos definir um pai, um pai é um homem para os outros, vamos definir uma mãe, uma mãe é um homem para os outros, acontece o seguinte, que já faz pelo menos 60 anos que a humanidade não forma mais os seus filhos para serem pais e mães, só forma, nós só somos formados para ser as criancinhas vítimas, esse vitimismo, essa coisa indefesa e ressentida, ai, ninguém me ama, esse negócio carentão, ridículo, que não leva a nada, esquece de você e dá a sua vida para os outros, aí com esse negócio carentão, ninguém me ama, ninguém está cuidando de mim, o cara começa a pensar em suicídio, então faz o seguinte, infeliz, você quer se matar, então faz o seguinte, morre aos poucos e dá a sua vida para os outros, para que isso vai se matar de vez? Talvez isso seja a solução, seja pai, seja mãe, então se nós não exorcizarmos a vasectomia espiritual, se nós não exorcizarmos a laqueadura espiritual, não vai adiantar abrir ao manevite, isso aqui vai ser grego, isso aqui vai ser sânscrito antigo para você, você não vai entender nada, porque você está vasectomizado na sua alma, a vasectomia aconteceu na sua alma, a laqueadura aconteceu na sua alma, você quer dar um jeito de não ter filho, porque a solução para a sua vida é não ter filho, e aí nós ficamos reféns no debate do mundo moderno, ou seja, o mundo moderno vem, eu não quero ter filhos numerosos, e aí, que solução a igreja me dá? quero que a igreja católica agora resolva o meu problema, porque se a minha mulher engravidar, eu vou trazer aqui para o seu pagar a conta, meu irmão, me desculpa, eu não vou conversar com você, você está no nosso planeta, você não tem fé, a sua solução é seus filhos não existirem, portanto, você já fez uma vasectomia espiritual, a primeira coisa que você tem que fazer quando nós temos um diálogo frutuoso, é nós começarmos a enxergar um filho como uma bênção e enxergarmos que qualquer sacrifício que nós fizermos para levar os nossos filhos para o céu é pouco diante da felicidade e da beleza que é o céu, a única coisa que interessa é isto, veja gente, o único problema que realmente importa é a tragédia de nós estarmos correndo o risco de nunca vermos Deus face a face, diante da tragédia de eu ou você nunca vermos Deus face a face, uma terceira guerra mundial é uma trivialidade, porque é essa a única tragédia que importa, todas as tragédias intramundanas aqui desse mundo seriam passageiras, o problema são as tragédias eternas e a tragédia eterna chama-se inferno, ele existe, o céu é uma porta estreita e a Igreja Católica de dois mil anos se comporta desta maneira e pensa assim, se ninguém está falando de céu na sua comunidade paroquial, se ninguém está ensinando você a temer o inferno e ir para o céu, amar a Deus e servi-lo com alegria, existe alguma coisa diferente na sua forma de viver a religião que os santos não viveram ao longo dos séculos, todos nós católicos precisamos ser pais espirituais e mães espirituais, eu concluo com um exemplo luminoso de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, Teresinha era uma menina santa e sempre foi porque um padre que atendeu a confissão dela disse assim, quando ela já estará no Carmel e na Freira ela fez uma confissão geral da vida inteira, contou todos os pecados desde que ela lembrava e o padre então disse, minha filha, diante de Deus, eu declaro, você nunca cometeu um pecado mortal, então Teresinha nunca cometeu um pecado mortal na vida, só pecados veniais ou imperfeições, pois bem, ela, com a vida virtuosa sim, até os 13 para 14 anos de idade, no entanto, ela tinha uma ferida afetiva, uma ferida que foi aberta com a morte da mãe, ela perdeu a mãe de câncer no seio aos 4 anos de idade. Depois, aos 9 anos de idade, a sua mãe adotiva, ou seja, Paulina, uma das irmãs mais velhas, entrou para o Carmelo e veio uma segunda orfandade, uma segunda ferida psíquica e afetiva e Teresinha, que era um menino muito boa, muito virtuosa, no entanto, se tornou hipersensível, somatizou as coisas, chegou a uma situação que ela, o pessoal até achava que ela ia morrer, Nossa Senhora sorriu para ela, houve uma cura parcial, depois veio a hipersensibilidade, ela chorava e depois chorava porque tinha chorado, etc, etc, de repente, na noite de Natal, quando ela tinha 13 para 14 anos de idade, milagre da graça, ela se converteu, se converteu nesse sentido, nunca fez pecado mortal, mas se converteu no sentido que saiu da ferida egóica e ela mesma diz, dali para frente comecei a dar passos de gigante e ela conta, ela narra que naquele ano, quando ela tinha 14 para 15 anos, ela ficou sabendo na leitura do jornal Lacroix que havia um criminoso chamado Henri Pranzini, Pranzini, que o Pranzini tinha sido condenado à morte, à guilhotina, pena de morte, pena capital, por ter assassinado uma menina e duas mulheres, se não me engano. Teresinha se empenhou e disse eu vou salvar essa alma e ela menina de 14 anos começou a oferecer sacrifícios e a rezar pela salvação de Pranzini. Para a decepção dela, ela lê no jornal que ofereceram um sacerdote para Pranzini se confessar na prisão e ele não aceitou. Ela não desistiu e continuou rezando pela salvação de Pranzini e continuou oferecendo sacrifício. O pouco que ela podia fazer, ela fez. E ela chegou a um momento em que, por uma iluminação divina, ela teve certeza absoluta de que Pranzini seria salvo e ela disse assim Senhor, eu não preciso de prova alguma mas se vós quiserdes me dar um sinal de que Pranzini de fato está salvo é da vossa suprema e poderosa majestade e liberdade Senhor, enviai-me o sinal eu não recuso mas eu não preciso dele. No dia que Pranzini foi executado quando ele subiu o cadafalso havia ali um padre. Quando Pranzini ia colocar a cabeça no sepo ele pede para esperarem se volta para o sacerdote e beija o crucifixo era o sinal que Teresinha precisava. Pranzini estava arrependido recebeu a graça de uma contrição perfeita na hora da morte estava salvo. Quando Teresinha leu isso e viu na convicção interior dela de que Pranzini estava salvo ela disse é o meu primeiro filho espiritual. Vejam que maternidade fantástica ela tinha 14 anos e se sentia mãe de um sujeito com mais de 30 quase 40 anos porque ela veio a esse mundo para salvar as almas você também veio para ser mãe espiritual para ser pai espiritual então façamos sacrifícios para levar os nossos filhos para o céu ser pai e ser mãe é isso ser para os outros e levar nossos filhos para o céu que Deus abençoe você na semana que vem nós iremos continuar com nossas reflexões a respeito da encíclica Humana e Vitae e finalmente na semana que vem nós iremos abrir o documento e ver o que a Igreja tem para nos ensinar mas antes de abrir até lá peça fé porque sem fé na sua missão de pai e de mãe espiritual de levar seus filhos para o céu você talvez tenha dificuldade de entender Deus abençoe você em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém